RISQUI Meu nome do seu caderno Pois não suporto o inferno O nosso amor fracassado Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade Nos copos de um bar Alecrenhas Toda quimera se espuma Como a brancura da espuma Se desmancha na areia A saudade 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 Mas se algum dia, talvez, a saudade apertar Não se perturbe, afogue a saudade Nos copos de um bar, creia Toda quimera se espuma Uma brancura da espuma Que se desmancha na areia